Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Waki, galera, bem-vindos de volta a mais um episódio aqui da nossa campanha de Imperator Home, jogando com o Spartan, nós estamos indo muito bem, obrigado. Galera, eu tava mexendo nos mapmodes aqui, aí eu achei esse mapmode leve, mapmode aqui interessante, e eu vi que quando eu clicasse em algum lugar, eu conseguiria subir minhas leves, então, sem querer eu subir minha leve aqui, tá? Porque, obviamente, eu dei um misclick aqui, pelo menos não foi aqui embaixo, eu subi aqui em cima, e foi bom saber que eu não preciso exatamente subir minha leve aqui, eu posso subir ela aqui, foi interessante saber isso aqui, tá bom? Então, deixa, vamos nos preparar pra atacar esse cara, eu quero, eu vou fazer uma coisa, galera, eu vou testar uma coisa aqui, tá? Vamos ver se vai dar certo, ok. Vamos declarar essa guerra aqui, o que que acontece? Eu quero ver a quantidade de soldados que esses caras têm, tá? Dependendo da quantidade de soldados que esses caras têm, eu vou contratar, já tava até olhando aqui, where is the... tem uns mercenários aqui baratinhos, cadê? Acho que esses caras aqui, sim, nessa região aqui, tá vendo? Eu teria que atravessar o mar, mas eu tenho navios pra isso, eu tenho vários navios aqui, então a gente conseguiria fazer isso. Tem coisa que eu tava olhando aqui também, galera, é que a gente não tá utilizando a melhor estratégia possível aqui, tá? Eu tenho mais Liburtian, isso aqui dá mais dano pra Liburtian, certo? Eu acho que é exatamente isso, certo? Isso, exatamente. Então, a gente tem que utilizar essa estratégia aqui. Além disso, deixa eu colocar só Liburtian daqui, Liburtian, que é o que a gente mais tem, e a Starryms aqui do lado. Vai fazer alguma coisa? Sei lá, não sei. Eu não sei qual que é qual ali, qual que é melhor pra qual lado, enfim. Vamos declarar essa guerra aqui, tá? É, Perus, esse cara vai vir. Esse cara que é pequeno, não imagino que ele tenha muito exército, talvez a quantidade mínima, que eu confesso que eu não me lembro agora. Mas existe uma quantidade mínima de exército que uma nação tem, por menor que ela seja. Syracuse, infelizmente, tá envolvido na guerra dela aqui, né? Então, assim, eles não vão me ajudar tão cedo. Vamos declarar essa guerra aqui, tá? E vamos devagar, galera, tá? Vamos devagar aqui. Eu vou pra cá primeiro, vou pegar esses Bartos e trazer pra cá. Vamos bem devagarzinho aqui, eu vou fazendo Sieges aqui, dando um Adjohn sem braço. Tá, esses caras tem 5k de exército. O que já me preocupa, eu queria ver quais exércitos são. Hum, ele tem duas cavalarias, quatro infantarias. Ah, e três infantarias pesadas. Eles têm poucas infantarias pesadas, né? Eu tenho mais, eu tenho cinco infantarias pesadas, se eu não me engano. Exatamente. Talvez a gente tenha uma vantagem aqui. Deixa eu trocar isso aqui pra Heavy Infantry. Light Infantry. Ah, Flank Size. Dessa vez, eu acho que a gente pode usar o Flank Size de cinco. Maybe, eu acho, tá? Acho que dá pra usar isso. E a estratégia, a gente vai usar a Shock Action mesmo. Que espalha um pouquinho, né? É bom pras infantarias no geral. Cavalaria eu não vou usar na batalha. Eu não acho que vale a pena. Vamos ver, galera. Vamos ver se vai dar certo aqui. Ele tá construindo alguns navios ali. Interessante. Tem que ver a movimentação desse cara. Vamos vir pra cá. Vamos vir pra cá. Ok. O que que tá rolando? Ele não tá fazendo nenhuma movimentação. Tá, tô fazendo nada aqui por enquanto, tá, galera? Basicamente isso. A população em Esparta morreu. Sacanagem. Triste isso. Vamos fazer essa sede aqui. Oh, crap. O cara veio pra cima de mim. Tá vindo caras ali em cima, né? Infantaria leve e cavalaria. Tá longe aquele cara. A gente tem vantagem aqui, mas... I don't know. Dia 19 de janeiro. Tá. É o seguinte, galera. Eu vou ativar essa habilidade aqui de Atena. Que vai me dar disciplina. Eu acho que não tem nada melhor do que isso. É, de fato não. Vamos ativar isso aqui, tá? E vamos torcer pra ter bons rolls aqui, galera. Vamos torcer pra... Oh, crap. Os caras vão chegar praticamente juntos. Você chega no dia 18. Você chega no dia 21. Ah... Tyremes. Será que eu já deveria buscar meus mercenários? Vem vindo pra cá, Tyremes. Só por garantia, tá? Assim, por garantia. Vai lá. Ok. Vamos ver. Primeiro roll já foi dado. Hum. Meu líder tem mais dois. E ele tomou penalidade 10%. Eu tomei... Eu tô com 17... Não. Isso aqui... Isso aqui... Isso aqui a gente ganha. A não ser que eu role muito mal, tá, galera? Deveria ter rolado bem agora. Porque acabar com esses soldados mais fortes aqui no início seria muito interessante, tá? Mas eu rolei mal. Infelizmente vai dar tempo do reforço. Vamos ver o próximo roll. Próximo roll decide muita coisa. Ok. Agora ele tem mais exército aqui. Eu rolei um de novo. Sério? Não é possível. Sério que vai ser um pra sempre ali? What the fuck? Tá, agora esse roll aqui foi decente. A gente vai ganhar. Não por muito. Talvez ele ainda termine com mais exércitos que a gente. Não sei. Mano. Vai. Ok. Ganhamos. Vamos ver como é que foi isso aqui, galera. Corne e Apone não perderam a batalha. Nós matamos 3.383 exércitos de 7.000. Nós perdemos 869. Ok. Não foi a melhor campanha possível aqui. Mas foi decente, né? O que eu quero fazer aqui, galera? Eu vou... Vou dividir esse ex... I don't know. Eu poderia dividir esse exército pra pegar esse forte. Porque esse forte aqui é um forte que nível... Let us see. Nível 1. Ok. Esse forte aqui é nível 1. Preciso de 2k de exército lá. Eu vou levar vocês pra lá. Isso aqui dá 2k, certo? Não. Não dá. Filho da mãe. Vamos de novo. Eu quero todos vocês pra lá. E... Um... Cara, a gente apanhou um pouquinho até. De vocês pra cá. Acho que isso aqui é o suficiente. Eu vou espalhar isso aqui só pra economizar um pouquinho de manpower, galera. Não sei se vai rolar. Tá? E ficar de olho na quantidade de comida que esses caras têm. Tá vendo? Provavelmente ele vai tentar me atacar aqui. E eu estou exatamente tentando fazer essa bait, tá? É importante que eu faça aquela siege ali e bait ele pra vir me atacar. Tá bom? É isso aqui que a gente tá tentando fazer. Eu deveria estar fazendo siege aqui embaixo enquanto isso. Talvez. Esse cara aqui já tem 3k de exército novo. Ele vai recuperando também, né? Manpower e tudo mais. Deixa eu ver como é que tá ele de cohorts aqui pra ele. Mesma coisa. Ele não perdeu cohorts. Ele não perdeu uma cohorts inteira. Certo? Ele só perdeu o manpower ali basicamente. Ou seja... Mas ainda podemos ter problemas aqui. O que tá rolando? O que? Isso é um navio pirata, né? Pra onde você tá indo? Você tá vindo pra cá? Não. Você tá vindo pra cá. Ou pra cá. Cara, onde você tá indo? Os piratas são liderados por aquilo ali. Vai chegar em Sinos... Tarentinus. Onde que é esse lugar? Qual mar é esse? Tá vindo pra cá. Ok. Então ele não tá vindo me atacar não. Beleza. Ficar de olho naquilo ali. Não quero... Uou. Os caras tão vindo, galera. Aqui é uma batalha complicada. Aquilo ali caiu. Boa. Eu vou pegar grana. Por mais que mate Freemans. Eu não gosto da ideia de matar Freemans aqui. Porque... Isso aqui, salvo engano, é uma cultura diferente da nossa. De fato é. Esses caras aqui vão ser no máximo Freemans. O que significa que ele vai dar manpower pra gente. Ele vai gerar soldados e coisas desse tipo. Então, na verdade, esse cara aqui é interessante a gente manter. Como Freemans. Mas, em contrapartida, é muito dinheiro, né? Bom, isso aqui não daria tanto dinheiro assim. Trinta e oito. Nós iríamos pra duzentos que daria... Cara, cinquenta e sete e cinquenta e sete. Vamos ter uma população. É, eu vou com trinta e oito aqui. Porque esse estado aqui é um estado que me interessa. Eu acho que é melhor fazer isso. Vou trazer esses caras pra cá. Vou reunir meus exércitos agora. Beleza. Consigo ir pra lá? Consigo. Vamos pra lá. Vamos tentar destruir aqueles soldados lá em cima. Vamos ver se a gente consegue fazer isso. Ah. Pera. O problema é que agora... Eu iria ganhar a travessia, né? Não. Vamos ali... Vamos ali matar aquele cara mesmo? Tá. Não consigo ir pra cá? Consigo, né? Você tá indo pra onde? Esse cara consegue dar a volta? Espero que não. Eu acho que eu chego aqui primeiro? Não. Também não chego. Mas, pelo menos, aqui a gente vai destruir a maior parte do exército dele. Na verdade, destruímos tudo. E agora, aqui é um ótimo lugar pra eu brigar. Porque aqui, galera, é montanha, tá? E como a Sige é minha, então eu vou ficar do lado defensivo. Deixa eu consolidar esses... Ahn... É. Vou consolidar esses cohorts aqui. Tá? Pra deixar eles mais fortes. Ah, infelizmente não deu pra pegar. É uma batalha igual aqui. Cara, eu queria enfrentar vocês aqui. Me mandei mal. Já era. Queria enfrentar eles ali. Ali eu teria vantagem. Aqui eu tenho desvantagem. Mas tudo bem, porque nossas táticas ainda estão favoráveis pra mim, tá? Eu tomei um de penalidade aqui, mas tudo bem. É, acho que a gente vai ganhar, galera. Não por muito, mas vamos ganhar. Poderia ter sido melhor, tá? Eu poderia ter gerenciado isso aqui um pouquinho, mas ele vai... Beleza. Ganhamos com sucesso. Esse cara provavelmente tá correndo pra cá. Ahn... Não, você vai bloquear a passagem dele, né? Não, você não bloqueia a passagem dele, porque eu não controlo nenhum dos lados. Beleza. Então isso aqui provavelmente é um stack wipe. Teve um tique de moral. Ok, foi um stack wipe? Foi, né? Foi. Stack wipe. Beleza. Ok. Então, deixa eu consolidar isso aqui. Deixa eu pegar alguns exércitos aqui. Pode ser as infantarias pesadas. Deixa eu ver o nível desse forte. Esse forte aqui é um forte nível... Cadê? Nível 1 também. Ok. Então aqui eu só preciso de 2k de exército, certo? Pode ficar toda a infantaria pesada, hein? Você vai pra lá. Você também fica aí, hein? Infantaria pesada volta pra cá. Eu vou fazer os carpet seeds aqui, galera. Se eu conseguir, assim, fazer split. Split em H. Eu nunca vou me acostumar a apertar H pra dar split. Vem aqui pra baixo, na verdade. Vem lá pra baixo. Esse cara vai fazer os carpet seeds aqui em cima. Tá bom, ganhamos, né? Eu pensei que a gente ia perder. A gente tinha uma desvantagem de disciplina. Só que a qualidade do nosso exército é um pouquinho melhor porque eu tinha duas Heavy Infantories a mais do que eles. E Heavy Infantry aqui nesse jogo é bem roubado, tá? É bem roubado. Um pop. Por que que... Por que que tá morrendo um pop aqui toda hora? Não é possível. 14, vamos ver. Isso é verdade? Eu faço seed perfora? É tipo isso? Opa, avanço marcial. Já já a gente vai ver o que dá pra pegar. Aqui não foi nada. Vamos lá pra cima. Aqui, ó lá. Ah não, ganhei um pop, certo? Sei lá. Não estou entendendo. Você tá sofrendo atrito, perdendo comida. Você também tá perdendo comida. Isso aqui tá indo... Fica de olho pra eu não ser pego por piratas aqui. Seria bem ruim. Galera, eu estou com 32 pontos, né? Tem alguém que tá pensando aqui em onde nós iremos justificar agora. Talvez nesse cara, você, se eu declaro a guerra em você. Você tem 42 de pop. Esse cara aqui tem 9. É, esse cara aqui é um bom candidato. Então, vamos fazer Corvete Action. E vamos tentar fabricar claims ali. Beleza, ok. Vamos lá. Esse cara correu gritando. O que que rolou? A nossa estabilidade aumentou. Beleza, ok. Vocês tem 9 de comida? Vai lá. Esse forte aqui é um forte que nível? Uou, é um forte nível 2. Eu preciso de 4 pops lá. É, eu preciso da minha população inteira. É, pensando bem, nem vai pra lá então. Fica quieto aí. Pelo menos você não sofre atrito. Não faz diferença nenhuma se eu tá lá em cima ou não. Mais um avanço tecnológico. Vamos pegar essas invenções aqui, galera. Isso aqui é invenção religiosa. Religiosa, galera. Eu quero pegar isso aqui, ó. Tá vendo? Maximum Research Efficiency. Isso aqui vai ser maravilhoso. Então, a gente vai descer, caminhar desse lado aqui, tá? Eu quero muito isso aqui, ó. Ah, eu poderia pegar, na verdade. É, eu fiz duas inovações, né? A gente vai pegar, então. Maximum Research. É, então, um pouquinho, né? Quando nós... Você levantou seu exército novo. Tá, pera. Deixa eu ver aqui. Uau, aqui também tem muita população. Eu não quero matar nenhuma população, não. Deixa os caras aí. Só faz o saco, boa. Os caras aqui estão começando a sofrer atrito. É isso? Pera. Eu só cliquei em OK e eu não vi o que era. Era alguém ficando triste comigo. Era alguém perdendo lealdade. Eu não vou conseguir ver isso agora, né? Já era. Foi vocês? 36. Esse cara aqui tá com lealdade baixa. 49. 64. Esse cara aqui tá com lealdade baixa. Esse cara aqui. O que eu poderia pra aumentar sua lealdade? É de bribe, talvez? Deixa eu ver quanto de dinheiro o meu cara tem. Quanto dinheiro você tem? Tô dizendo tão. Tô dizendo tão o suficiente, né? Um bribe aí. O que que esse cara é? Arrogante. Zelous. Inteligente e lapsed. Quanto de corrupção ele tem? Zero. Ah, vai. É um bribe. Sinto corrupção, mas devolve. Beleza. Ok. O que que rolou? Uau. Teve uma batalha no mar aqui. Eu nem vi. Ah, foi isso mesmo. Batalha no mar. Tá. Será que esse lugar aqui eu vou ter que bloquear ele? Eu não tenho certeza. Como eu não tenho certeza, por enquanto... Deixa eu só encostar meus caras aqui. Você... É, você tá gastando comida, mas... É isso. Esse exército aqui é tranquilo de lidar, eu acho. Deixa eu reunir eles aqui. Vamos pra lá. Não dá pra consolidar. Teoria pra gente ganhar fácil aqui, né? Aqui é farmland. Ok. Deixa eu olhar. Não tem vantagem da tática, mas a gente tem muito mais disciplina. E além disso eu tô usando heavy infantry, né galera? Em teoria é pra ser uma batalha bem tranquila. Isso vai ser mesmo. E era pra ser stack wipe também. Ah, não foi stack wipe. Eu não quero ficar correndo atrás desses caras não. Deixa eu dizer. Deixa eu ver se precisa bloquear. Não precisa bloquear porque esse lugar não tem um porto, é isso? Acho que é exatamente isso que ele tá falando. É, não tem porto galera. Eles tem um forte nível 2 aqui, mas não tem um porto. Faz sentido. Tô justificando esse cara, né? Beleza. Esse cara aqui é um bom target agora. Ainda mais que ele vai ter esse forte nível 2 aqui pra ele ter que lidar. Não, não, não. Não quero contratar mercenário não. Isso aqui é farmland. Maravilhoso. Isso aqui é forest. Forest, né? Forest é ruim, mas farmland é bom. Então, acho que isso tá ok. Isso vai ficar pegando aí agora? Filho da mãe. Ok. Acho que tá de boa. A gente consegue... O que que tá rolando? Unfulfilled promise. O que que tá rolando? Primal air. O que que rolou? Por que que você tá bravo comigo? Eu te prometi alguma coisa e eu não fiz? É, ele tá reclamando disso, galera. Sim, só que eu não sei o que eu fiz. Tô com a mínima ideia do que que eu fiz com ele. Tô com a mínima ideia. Enfeitor e modesto, mas o cara já tá reclamando, né? Ele tem 52 de lealdade. Isso é um mal marriage pra ele. Quanto de lealdade eu ganho, será? Casa aí com a minha navegadora, vai. Não, casa com essa mulher aqui. Quantos anos? Ela tem 33. Ela tem bons status. Yep. Casa com essa mulher aqui. O que que rolou? Vai ganhar 15 de lealdade, ok. Ok, ok, ok. Exato. Não. A mulher ganhou 15 de lealdade. O outro cara não ganha lealdade nenhuma. Não adiantou nada, então. É. Tipo. Não quero fazer bribe em você, acho que não vale a pena. Deixa eu só olhar uma coisa aqui. Já tá com assimilação de cultura, né? Beleza, ok. Ah, vamos fazer essa sija aqui rapidinho, galera, pra gente finalizar essa guerra aqui. Ah, eu tô com medo dos piratas, mas eu já tirei meus navios do oceano, né? Então tá tranquilo. É só esperar assim de acontecer mesmo. Eu tô sofrendo um pouquinho de atrito aqui, que não é legal. A gente tá ganhando um pouquinho de um pouquinho de pau e mensal. Bem pouco. Tô usando 12 dos que eu tô ganhando. O que que rolou? Avanço. Boa. Avanço, né? Não foi? Acho que foi. Ah, exatamente. Avanço tecnológico. Poderia pegar isso aqui, que dá mais happiness pra cultura não integrada, tá vendo? Isso aqui vai ajudar a gente muito no controle, tá? Ah, definitivamente vai ajudar. Deixa assim, galera. Beleza. Essa árvore aqui tá beleza, né? Não que eu não queira outras coisas. Sim, eu quero outras coisas. Agora a gente pode focar na Marshall aqui, pra pegar essas Siege Abilities ali. Siege Abilities, galera, nesse jogo é tipo... Supra Summa. Cara, tá difícil fazer Siege aqui, né? Esse castelo nível 2 tá um pé no saco. Só um de acumulação por enquanto. Não adianta eu assaltar. Tem uma Gerson gigantesca ali. Forte Defense desse lugar aqui também é alto. Tô perdendo Manpower. Tá chato já. Tô bom, guys. É só terminar isso aí e a gente vai poder fazer... Tentar de paz. O que que rolou? Ah, mais uma Olimpíada. Ok. E agora eu tenho esse cara pra ir. Ele tem 7 de Marshall ou esse cara pra ir. Ele também tem 7. Não faz, né? Os dois são grandes famílias, então... Sei lá. Só vai. Vai lá, Teófilo. É nóis. O que que rolou? Cara, você tá mexendo o saco de novo? Para, velho. Pelo amor de Deus. Tá. Ele me colocou como rival agora. Yeee. Ah, vai. A gente vai te dar uma grana aí, vai. Pronto. Agora para de me colocar como rival. O meu herdeiro é meu rival. Fala sério. Pelo amor de Deus. O cara é meu filho, pô. Freud talvez tinha razão, né? White Peace? Não. Não pode ser. Como assim? Tô fazendo sage. White Peace. What? Esse cara contratou um mercenário. Tá. Peguei esse negócio. Grana praticamente indiferente aqui, né? Vamos pegar isso aqui. Vamos ser gentios com os caras. Vamos ver se a gente consegue pegar tudo. Consegue. Ufa. Pelo menos eu não vou ter que lidar com aquele exército ali de novo, né? Porque eu deixei levantar, porque eu deixei aquele cara fazer seed ali. Bom saber. Bom saber. Beleza. Dá para pegar tudo. Quero eu pegar tudo? Quero eu fazer alguém aqui de... Vassalo. Eu acho que eu quero pegar tudo, ó. Vamos crescer o poder de Esparta aqui. Cara. Onde é isso? Segundo, galera. Ok. O tratado de paz tá... Tá certo. Eu estava me confundindo com as cores aqui, mas isso. O tratado de paz tá certo, tá? Tá bom. Então, vamos fazer isso aqui. Eu quero saber pegar tudo isso aqui para diminuir a expansão agressiva, tá? Tudo que for possível pegar para diminuir a expansão agressiva, eu quero. Ok. Eu estava em dúvida do que ia acontecer com o exército deles, mas aparentemente o exército deles some, né? A gente tá justificando a guerra em você. 83%. Daqui a pouco vai dar. Eu quero também mandar esses caras para casa. Vai para casa. Quatro meses, certo? Beleza. Ok. Infelizmente não aumentou a quantidade de exércitos que a gente tinha, não. Na verdade, eu perdi uma Heavy Infantry, que é, tipo, péssimo. Tá. Aqui eu tenho uma rota de importação. Legal. O que a gente vai importar aqui? Não sei. Já já a gente olha. Aqui eu não tenho rota nenhuma. Aqui eu perdi uma rota. Ok. E aqui eu preciso selecionar um governador. Perfeito. Vamos ver quem que a gente pode colocar aqui. Eu queria alguém com muito... Eu queria alguém leal. Na verdade, vamos fazer isso aqui. Vamos fechar por Statement Ship. Esse cara aqui é decente. Ele é muito velho. Deixa eu ver quem que é o herdeiro dele. Ele não tem herdeiro. Tá. Se ele não tem herdeiro, quando ele morrer, provavelmente a gente troca. Então, deixa eu colocar... Então, deixa eu colocar... Vou terminar pro Statement Ship. Beleza. Isso é Lacedomian, que não é dessa região. Tudo bem. Vou colocar esse cara aqui. Ele é minimamente popular. Bem leal. Principalmente leal. É o mais importante. O Marshall dele é bem baixo. Cara, o seu Marshall é muito baixo. Tem 7 de Finesse e tem 8. Eu preciso de um cara com um Marshall maior. Você tem... Tem 7 de Finesse e 4 de Marshall. Esse cara aqui tem 7 de Marshall e 7 de Finesse. Esse cara aqui tá mais balanceado, né? Você tem herdeiro? Não. Não parece. Ok. O que que acontece, galera? O nível de Marshall das pessoas... Impacta na quantidade de exércitos que eles levantam. Coisas desse tipo. Não que esse lugar aqui vai ter muito exército por enquanto, tá? Mas repara. A gente vai atacar essa nação aqui. Inclusive com essa junta, salvo engano. Ou seja, existe uma grande possibilidade desse cara aqui ficar forte. Então é bom que ele seja leal. E é bom que ele consiga lidar com esse local aqui. Deixa eu ver. Pra ser domino. Ok. Vamos pegar esse cara aqui mesmo. Eu acho que vai dar certo, tá? Aqui o que que nós queremos importar? Aqui. O que que rolou aqui? Pretendo suportar. Ok. Deixa eu ver minha tecnologia. Qual que é o rate? 134. Galera, eu vou fazer isso aqui no próximo episódio, tá? Vamos encerrar. As partes tá ficando grandão, né? Tá ficando de veras interessante aqui. Infelizmente eu perdi muita população, né? Eu preciso aumentar o meu número de exército aqui de novo. Sei lá. A gente vai ter que fazer alguma coisa. Mas que um prazer ter vocês comigo. Aquele abraço do arco e até mais. Tchau, tchau. Tchau.